O nosso projeto funciona basicamente através de recebimento de doações de materiais recicláveis, fazemos a venda e transformamos toda a renda em castração de cadelas e, posteriormente, de gatas de rua. O projeto surgiu devido à necessidade dos cuidados com os animais na cidade, em relação ao meio ambiente também, na cidade de Picos, onde tem, em alguns pontos de alguns bairros, grandes concentrações de lixo, ou seja, resolvemos transformar lixo em qualidade de vida para os animais. Recebemos materiais como plástico em geral, metais em geral, panela usada. No perfil do nosso Instagram, nos destaques, você pode acompanhar todos os pontos de coleta, lá tem endereço e telefone dos voluntários e também a relação com todos os materiais que recebemos no projeto. Exato. E também você pode ajudar se transformando em padrinho ou madrinha, ecopatinhas, fazendo uma doação de qualquer valor e esse dinheiro também será revertido para a castração desses animais. Queremos agradecer a todos que colaboraram na primeira venda. Em menos de 14 dias conseguimos castrar uma cadela apenas com doação desses materiais recicláveis e com pequenas doações de alguns padrinhos que nós agradecemos muito. E nós precisamos dar continuidade nesse trabalho. Contamos com a ajuda e colaboração de toda a sociedade picoense, porque não é um problema só nosso, é um problema de todos. Queremos agradecer a todos e que nosso trabalho possa dar continuidade e que nós possamos ir longe e dar qualidade de vida aos animais.